Uma infecção urinária, que muitas vezes nós ignoramos, foi capaz de fazer uma jovem de apenas 20 anos perder parte dos membros do corpo. Eu dei entrada dia 31, internei dia 31, na verdade, na Santa Casa. Lá, eu estava com infecção de urino, já foi se agravando, meu rim parou, já foi subindo para o pulmão e lá eles tiveram que me entubar. Depois da entubação, eu tive a minha primeira parada. Tive uma parada de 10 minutos, uma de 5. E nessas paradas, eles usam medicamentos muito fortes, que pode ocorrer a necrose de alguns membros. E o meu aconteceu que necrosou as duas mãos e as duas canelas. Ter que amputar, claro que minha amputação ia ser aqui, sabe? Porque chegou a necrosar até aqui, só que eles conseguiram abaixar os níveis. E ela conta a minha história, que minha mãe começou a ter crise de ansiedade. Então, o único lugar que ela ficava era na igreja. Ela ficava no santuário aqui da minha cidade. E ela ficava o dia inteiro, só 3 horas que ela ia lá, porque 24 horas. E nesse dia, o padre foi conversar com a minha mãe. Ele pegou e falou, agora chegou a parte mais difícil que toda mãe tem que passar, que é entregar seu filho. Pra ficar um papo nas mãos de Deus. E nesse dia, ela me entregou, até chorou, falou assim, mas eu tô me sentindo egoísta, porque quando tá tudo bom, eu aceitei. Agora que não tá, ela se sentiu muito mal. E depois ela foi me visitar, eu já tava acordada. Foi o dia que eu acordei. Após o ocorrido, a Gabi precisava de ajuda para recomeçar a sua vida. Abrimos então uma vaquinha aqui na voa. E rapidamente conseguimos quase 400 mil reais. O valor serviu para a compra das próteses, que são as melhores do mercado em custo-benefício, e para o pagamento de consultas, exames e fisioterapias. Com a repercussão, ela ganhou mais de 300 mil seguidores e hoje consegue ter uma renda através das redes sociais.